Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você foi, eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é parte que nós não tem fim Às vezes corda estressada, às vezes parada Vou lá, preparo chá só pra te ver sorrir Comprei um áudio blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das trentas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com a caneta, nós dois na pereneta Vermelho sangue de touca e você de jaquete Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida é sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é parte que nós não tem fim Às vezes corda estressada, às vezes parada Vou lá, preparo chá só pra te ver sorrir Comprei um áudio blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é parte que nós não tem fim Às vezes corda estressada, às vezes parada Vou lá, preparo chá só pra te ver sorrir Comprei um áudio blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Comprei um áudio blindada, comuns franç Amém? Sogra porqu silent tránsito te vê sorrir Comprei um áudio blindada, é de provincia de�X Comprei um áudio blindada, desumbra, financeiro e coche Comprei um áudio blindada, ser danina de suas zonas